Olá, aqui é a Keyla e neste vídeo veremos como realizar o detalhamento de vistas 3D, tanto das vistas 3D, por exemplo, de uma marcenaria de arquitetura, como também das ligações de parte mapping, parte de mecânica, de hidráulica e também de elétrica. Antes disso, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para que clique no botão abaixo para se inscrever e você também pode estar curtindo, compartilhando e também comentando nos botões abaixo. Semanalmente, eu tento trazer ao menos um vídeo como este para você. Eu estou com esse projeto aqui, nem é exatamente um projeto, é mais um display que a gente estava utilizando em uma aula anterior para treinar a representação gráfica, que pode ser dado tanto pelo material utilizado em uma tubulação, como também pode ser dado pelo colorido do sistema que a gente acabou utilizando nos dutos, como também poderia ser feito através de filtros de vista que a gente fez em alguns sistemas de tubulações e também a gente utilizou em conduíte, só para estar mostrando qual seria a utilização. Esse arquivo, caso você ainda não tenha ele, eu vou deixar no link abaixo, um link para você estar clicando e estar baixando, apesar de que o que a gente vai estar realizando aqui como demonstração também daria igualmente certo você realizar no projeto que você tivesse uma vista 3D que você quisesse detalhar. Então, vamos por partes aqui. Esse projeto da última vez, eu deixei tanta coisa aberta aqui no Project Browser, no navegador, eu vou fechar essa pastinha de famílias, que pelo menos eu rodo um pouquinho menos essa barra de rolagem do Project Browser, do navegador de projeto, ainda mais quando a gente está fazendo map, emit mecânica, e de elétrica, page plumbing, a parte da hidráulica. E aqui, então, eu estou utilizando o Revit 2021 em inglês, igualzinho se você tivesse uma versão anterior, a língua que você desejasse estar adotando. E vamos lá, se eu começar a estar anotando aqui na aba de anotação, na aba Annotate, no Revit em inglês, eu tenho tudo, tudo, tudo que está aqui, texto, cota, identificadores e etc, ficam visíveis só na vista que você utilizar. Se você fizer aqui neste 3D, ficará somente neste 3D. Se você fizesse na implantação, seria uma vista que é diferente, por exemplo, da planta do térreo, mesmo que ambas sejam plantas de piso, inclusive, referentes ao mesmo nível. Vistas diferentes, com detalhamento diferente. Agora, vamos lá. Eu estou nesse 3D, e eu poderia girar esse 3D, acho que eu vou preferir este daqui, que eu vou chegar aqui pertinho, a bandeja de cabos. Dando aqui, eu queria estar cotando ela. Eu posso até mesmo, com alguma seleção qualquer selecionada, clicar, eu quero ver nesta quina, ou eu quero ver nesta outra quina. Ou, esta outra aqui é mais fácil de mostrar. Então, eu escolhi o enquadramento, agora eu quero começar a detalhar. Por exemplo, eu vou começar a detalhar aqui com conferir medidas, verificar medidas. Eu coloquei um texto aqui. Elementos de anotação dentro do Revit são de escala notativa, Então, eu queria detalhar na 1 para 50, ou talvez 1 para 25. Eu posso estar escolhendo também a escala. Daí, eu vou colocar esse texto de 2.5 areal. Se você não sabe editar tipo e pegar edit type, trocar o tipo e o tamanho do texto, recomendo que você veja a minissérie inteira. Eu vou deixar a playlist sobre anotações e detalhamentos realizados dentro do Revit, que esse aí eu já abordei. Não vou estar recapitulando agora, não. Mas eu poderia pegar e digitar aqui, por exemplo, ver. Por exemplo, ver de verificar. Vou até colocar com caps lock. Epa, aqui. Daí foi. Desse ver, SQS, que eu vou selecionar ele, e vou trazer mais para cá. E eu posso pegar e colocar uma setinha. E mais uma setinha. E fazer verificar este daqui, por exemplo. E verificar este... Essa outra descida aqui, por exemplo. Eu poderia até mesmo estar mexendo aqui estes cotovelos para ficar mais fácil de ver o que a gente consegue pontuar. E, no entanto, vou comentar que isso não é exclusividade do Revit. Aconteceria também, porventura, algum outro software que também possua a vista 3D. E a facilidade de você estar anotando no 3D. O que acontece é que o 3D isométrico aqui, se eu pegar e girar, por exemplo. Repara, ver o que mesmo. Então, repara que ele bagunça. Não seria bom a gente pegar e perder o detalhamento que a gente está fazendo aqui no 3D. Ainda que aqui eu até tinha enquadrado antes, que era bem nesta aqui na DK. Então, vamos por partes. Quando você pensar em detalhar, e se ver aqui, eu vou até deletar ele. Antes de começar o detalhamento, procure esta vista aí, aqui no Project Browser. Encontrou este 3D? Dá o botão direito do mouse em cima deste 3D, que está aí ativo. Duplicar a vista, duplicar. Duplicate view, duplicate. Eu vou renomear que isso aqui é a bandeja de cabos, é o cable tray. Cable tray 3D. Daí, ok. Ou então é marcenaria 3D. Ou então ali, pilares estruturais 3D. Aquilo que você... O detalhamento das áreas molhadas do banheiro, da cozinha 3D. Ou isométrico também, tem gente que coloca isométrico também, é uma vista isométrica, é isso que a gente está mexendo aqui. E na sequência, eu dando nessa vista duplicada, eu posso até mesmo, se for o caso, trabalhar com section box, caixa de corte. A caixa de corte, eu acho que está escondido nessa vista. Então, eu vou utilizar o comando RH de review hidden. Daí, eu vejo aqui que está oculta. Vou clicar nela e com ela selecionada aqui em cima, vou dar unhide category. VU de dar unhide. Desocultar vários elementos desta categoria. Perfeito. Vou sair aqui do modo do RH, do modo do review hidden. Perfeito. E voltei aqui. Se eu quisesse fechar aqui nessa vista... Opa, vamos aqui, vamos fechar. Vamos aqui, vamos fechar aqui mais um pouquinho mais. E eu poderia enquadrar só a região que muito me interessa. Por exemplo, bem aqui. Ou bem um pouquinho mais para cá. Perfeito. Se eu quiser, o 3D, eu posso continuar, verificar todo o contexto aqui no 3D. E nesse daqui que eu fechei, perfeito. Eu fechei aqui a caixa de corte. Se eu quiser, eu posso até mesmo esconder para não ficar contando a história, o segredinho, como é que eu fechei só nessa região. Eu posso dar botão direito, ocultar na vista, hide, envio. Daí, nesse caso, category. Seria o comando VH. Comando VH de esconder vários elementos da hide nessa categoria. VH seria esse comando. E aqui oculto também. Além disso, eu poderia até mesmo trabalhar com esses dois botões muito parecidos. Parece alguém enquadrando para ver se cabe na foto. Que esse botão aqui, eu poderia clicar, por exemplo, para enxergar ou não enxergar. a delimitação da viewport. Vou enxergar e vou fechar nessa região que me interessa estar enquadrando. E depois eu posso cortar ou não cortar através dessa delimitação de viewport. Então, depois de enquadrar, qualquer coisa eu poderia recortar mais, recortar menos, da forma como eu precisar. Daí, perfeito. Daí, na sequência, também, além de a gente enquadrar, ver o ângulo certinho, o ângulo, eu recomendo clicar nas quinas aqui, derivadas do topo do cubinho. Porque nas quinas dessa face do topo, você já pega o ângulo de isométrico, que é os ângulos derivados de 90 graus, também 0 graus e 30 e 60 graus. Se você colocar o transferidor, você vai ver que é exatamente o ângulo de uma vista ortográfica, de uma vista isométrica. Daí, então, só porque eu coloquei aqui na quina do cubinho, a gente pegou e fechou a viewport, e a gente fechou também a caixa de corte, a section box, no répte inglês, aqui dessa vista. Na sequência, então, antes de detalhar, isso aqui é importante, então, trava, salva a orientação e trava a vista, lock view. Porque, senão, a gente vai girar o 3D e o texto, que nem aquele verificar, verificar o que mesmo, né? Então, para a vista não boiar, não ficar ali o texto nada a ver em relação a esse 3D, a gente pode salvar a orientação e bloquear ela, salvar e bloquear. Repara que a casinha está aqui de cadeado fechado. A vista 3D agora, mesmo que você tente, não dá para girar. Daí, você pode dar esse tipo de gira. Clicar no cubinho para girar para ver de outro ângulo, também não dá. Aqui, você bloqueou a vista. Se você, por algum motivo, precisar desbloquear, tem aqui o unlock. Tem aqui o unlock view, né? Desbloquear a vista, que daí você até poderia voltar a girar por algum motivo. Se não, aqui, inclusive, é que eu perdi aqui o meu enquadramento, era mais ou menos isso daqui. Mas vamos lá, eu vou dar lock aqui de volta. Daí, perfeito. Agora, eu não consigo mais girar. E aqui está mais facinho de eu controlar a questão de colocação de texto, de identificadores e assim por diante. Por exemplo, se eu colocasse o ver aqui de novo, inclusive, já vou nascer ele com a setinha aqui. Por exemplo, aqui para cá. E aqui, eu vou digitar ver. Daí, agora, já fica certinho. E se fosse ver mais um, né? Por exemplo, colocar mais um aqui. E se eu fosse colocar a tag, né? Identicadores, né? Então, o identificador, por exemplo, eu posso aqui na aba anotar, colocar aqui o TG de tag, identificar por categoria no Revit em português. E eu pedi aqui o TG de tag, e eu posso estar selecionando, por exemplo, vou taguear aqui essa bandeja de cabos. Ele está fazendo com essa jogadinha, porque ele está com o leader, com a chamada marcada. Inclusive, eu estou aqui com a ponta solta, né? Com o free end. Aí, perfeito. Porque se precisar, depois eu posso pegar e mudar a pontinha de lugar. Daí, foi aqui. Eu poderia pegar aqui, né? Enquadrar um pouquinho mais para cá, né? Trazer um pouquinho mais para cá, porque a pontinha está solta, ou até, mas nada a ver para lá. Vamos lá. E aqui, eu estou na escala 1 para 50. Se eu mexesse, por exemplo, 1 para 25, parece que o texto fica menor, mas, na verdade, não. Quando você levasse para a folha de impressão, você verificaria que o texto está de mesmo tamanho, mas a modelagem está ficando maior, ou está ficando menor. Só que eu não queria que ele desse essa quebradinha aqui. Eu vou só editar rapidamente essa família, porque a caixa está muito estreita, a caixa de texto. Vou editar ela rapidamente, porque esse tamanho aqui podia ocupar um pouquinho mais aqui. Eu posso agora carregar no projeto e fechar. Daí, carregando no projeto e fechando, eu não quero salvar ele, não. Eu só quero carregar aqui, sim. Vou dar Overwrite, sobre escrever. E agora, ele já ocupa toda essa regiãozinha aqui. Daí, beleza. Se eu não quisesse MM, daí aqui, eu acredito que seria devido à unidade, como eu configurei a unidade no projeto. Senão, a gente poderia, inclusive, incluir ou remover ele de prefixo ou sufixo, dependendo da unidade que a gente está configurando. Como assim? Aqui eu vou digitar un, que é a mesma coisa que aqui na Manage, a gente entrar aqui no gerenciar unidades do projeto, o Project Units. E aqui, isso aqui, nesse meu caso, era uma bandeja de cabos. Nesse meu caso aqui, então, é electrical. Electrical aqui, então, eu poderia... Onde é que está em milímetros aqui? Quando each size... Não, é cable trace size. Cadê? Aqui, cable trace size. Eu poderia deixar ele em milímetros, só que deixar ele com nenhuma simbologia. É milímetros, só que não com a unidade da simbologia. Daí, ok? Ok? Daí, perfeito, né? Tá aí. Daí, beleza. Daí, jóia. Esse seria um jeito de fazer. Agora, na sequência também, se eu quisesse, além de colocar texto, textos de text, além de colocar tg de tag, taguear e identificar. Inclusive, se eu taguear alguma coisa, identificar alguma coisa, e não tem identificador, ele vai te convidar a estar carregando a família do identificador. Daí, você carrega dessa categoria que ele te falasse, né? Por exemplo, eu queria identificar aquela marcenaria. A marcenaria está como casework ou está como furniture, né? Ele está como componentes de gabinete ou está ali como mobiliário. Então, você veria a categoria e carregaria a família da anotação que identificaria essa determinada categoria. O próprio Heft já te apontaria qual que é a categoria da identificação que você teria que estar carregando. Agora, uma outra coisa. Se você travou a vista, você poderia até mesmo cotar. A cota, o comando da cota, está em tantos lugares, né? Está até aqui em cima, na mesma linha do R maiúsculo de Heft. O comando é D-I de Dimension. Pediu D-I de Dimension, eu só vou chamar a atenção para uma coisa, que seria você sempre estar trabalhando com um plano de trabalho nivelado com o seu nível. Se estiver no 3D, geralmente é o nível mais do TR, o nível level 1, nível 1, ou o nível que é chamado como TR. Então, se você cotar, ele sempre vai projetar lá para baixo. Como assim? Eu vou causar aqui e depois vou explicar como é que a gente pode estar consertando essa situação. Então, vamos lá. Se eu pegar D-I e eu queria cotar, por exemplo, daqui para cá, ele está jogando para o chão. Só que agora, eu queria cotar aqui com relação a esse aqui, eu estou cotando o nível mais embaixo aqui. Dei, repara que, poxa, mas ele está cotando na horizontal e está projetando nada a ver. Eu queria que cotasse mais pertinho de cá e não pertinho aqui do chão. Outra coisa, eu queria cotar a coluna. Eu queria cotar bem aqui, dei tap, tap, tap é alterna possibilidade de seleção, até que eu achei que tinha pego ali a região que eu queria cotar. Daí, eu tentei pegar ali e nem está pegando, eu acho que vai ser aqui mesmo. Eu queria cotar até aqui embaixo. Dei, repara que, poxa, né, mas não está indo ali para cotar. Eu queria cotar a coluna na vertical e ele está projetando ali no meu nível TR e no meu nível 1. Para evitar esse tipo de situação, então, quando você cotar o 3D, além de você bloquear a vista para ela não ficar girando sem querer e perder com relação ao que você está anotando, além disso, você vai trabalhar setando diferentes planos de trabalho que tanto na aba Arquiteture quanto na aba Structure, tanto na aba Arquiteture quanto no finalzinho da aba Arquitetura e aba Estrutura no Revit em português, a gente tem aqui o set, set Work Plane, setar o plano de trabalho, porque por default ele vem ali embaixo da casinha, vem ali no nível 1, nível TR, e eu poderia setar para o plano ser diferente. Então, vamos lá. Se eu quisesse setar para estar cotando na coluna, eu posso dar set, setar, e eu queria setar para aqui Pick Plane, daí apareceu essa janelinha, vou selecionar um plano, daí ok. meu plano de trabalho eu queria cotar bem aqui nessa coluna aqui, onde ele fez a descidinha, bem aqui através deste plano. Daí acendeu, acendeu, cliquei, defini. Agora, se eu pegar DI de Dimension, agora eu posso cotar bem daqui até bem para cá e cotar, adivinha? É isso aí. E eu poderia pegar bem daqui até bem aqui onde ele está juntando e adivinha, cotar aqui para cá. E repara, no mesmo alinhamento. E se eu pegasse bem daqui até bem aqui e cotar bem para cá, por exemplo, quanto que tem aí nessa direção. Se eu achar que aqui era melhor deixar um para 25, daí pode ser, daí beleza, acho que fica um pouquinho melhor, fica mais legível. Agora, se eu pegasse, por exemplo, dessa coluna aqui também, repara que ele está projetando para aquela lá. Repara que ele está dando uma jogada, eu cotei daqui até para cá, estou pegando dessa coluna e ele está querendo projetar para essa daqui. Então, se eu quisesse setar para cotar essa daqui, então vamos lá, novamente. Aqui eu vou dar set, vou aqui setar meu plano de trabalho, vou selecionar o plano, pick plane, selecionar meu plano de trabalho aqui e passeando o cursor, acendeu aonde eu quero hospedar um plano de colocação de trabalho, acendeu, clica. Se não acendeu, tetra tab, 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 tab alterna a possibilidade de seleção, acendeu, clica, cliquei, agora eu vou dar DI de dimension, vou cotar, vou cotar daqui para cá e para cá. Perfeito. E se eu quisesse setar agora desse segmento, eu não quero fazer aqui embaixo no chão, quero cotar aqui em cima. Então, aqui em cima eu posso, de novo, vou setar outro plano de trabalho primeiro, set work plane, e aqui eu vou pick a plane, selecionar meu plano de trabalho, vou configurar o plano de trabalho e agora selecionar ele, ok. selecionando ele, eu vou passeando o cursor, acendeu, acendeu, clica, clicou, agora eu posso pedir DI de dimension e eu vou estar cotando, vou cotar daqui, para cá, para cá também, para cá também, adivinha, acho que aqui também eu vou pegar, e aqui eu posso travar, é isso aí. Daí dessa forma aqui eu já estou aqui cotando. Se eu quisesse cotar agora com relação a esse sentido para cá, então tem que mudar o plano de trabalho, vamos lá, vou dar set, setar aqui pick a plane, daí eu vou selecionar este plano de trabalho aqui, opa, quando acender clica, e agora eu posso dar DI de dimension, mesma coisa que pegar o botão ali da cotinha, e eu vou fazer daqui, por exemplo, para cá, para cá, e assim por diante. Se eu quisesse adicionar também mais para baixo, nesse caso eu pensaria se vale a pena mudar o plano de trabalho, como assim? Se eu quisesse fazer esse aqui de baixo, eu vou setar mais uma vez, porque senão ele vai jogar aqui em cima, se não é essa a sua intenção, nesse alinhamento de cima, eu queria fazer no alinhamento de baixo, aqui na aba de arquitetura também tem set, set work plane, configurar, ali atribuir o plano de trabalho, daí eu vou atribuir aqui com pick plane, selecionar um plano, daí ok, e o plano agora vai ser este, cliquei, aqui eu dei DI, eu vou clicar, por exemplo, daqui, para cá, para cá, e agora eu vou travar, acho que é mais legível mais para cima aqui, ok, daí travei. aqui eu fiz com essa bandeja de cabos, é claro, ligando nada a lugar algum, aqui a gente fez, na verdade, a gente estava treinando a representação gráfica, mas da mesma forma que foi cotado aqui, identificado e colocado o texto aqui, da mesma forma, você poderia também estar fazendo até mesmo num projeto de, por exemplo, marcenaria de arquitetura, ou de repente, estar cotando 3D, de ali, a junção de vergalhões, né, num sistema estrutural de concreto armado, ou a mesma coisa, você fazer com dutos de ar-condicionado ou com tubulações de hidráulica, de água fria, água quente, e assim por diante, a gente mostrar para o MAD ali, a distribuição também da coluna, né, principal ali de descida do barrilete, e assim por diante, a gente poderia estar travando a vista primeiro, e depois pedir aqui as cotinhas, os textos, as tags, e assim por diante. Daí, se sobrou alguma dúvida, recomendo que volte um pouquinho, onde de repente, deu algum probleminha, daí você pausa e veja de novo mais uma vez, se ainda assim deu dúvida, pode estar comentando abaixo também, se quiser sugerir um conteúdo futuro, você pode também, caso tenha dado alguma dúvida, é normal a gente não pegar de primeira, né, então qualquer coisa você pode voltar, faça mais uma vez, e caso você ainda não tenha visto no conteúdo de cotas, no conteúdo até mesmo de colocar as cotas, eu peço para que veja a playlist desde o começo sobre anotações, aqui o foco não foi nem sequer a modelagem, que a gente está focando mais em detalhamento, representação gráfica e anotações, caso você tenha feito junto e queira estar guardando esse treino para lembrar depois, eu peço para que salve, e a gente continue então numa próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto